Música 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 O seu Zé Roberto Nós estávamos conversando aqui Do negócio das andorinhas voando baixo Eu sei que tem umas 10 simpatias E coisa que o senhor sabe Mas vamos começar por essa aqui Que foi a última que o senhor falou Como é que é essa história De saber que tem gente grávida no bairro Gente não, mulher né Grávida no bairro Por causa das andorinhas Como é que é? A história que eu estava contando Que agora é Uma coisa que eu tirei Não foi ninguém que falou Eu tirei uma ideia Porque eu penso Minha mãe contava antigamente Eu quando andorinha rodinha em cima de casa Tem uma mulher grávida no bairro E a gente escutou aquilo lá Mas ela largou mão daquilo E a gente ficou fixado naquilo Então as veias passam A veia fica aqui em cima da casa Principalmente se o tempo tiver meio Querendo chover Com o tempo de librinha Ela vem Vem no mega Você fala Bateu Bateu Aí eu penso Uma coisa que A gente pensa E a criançada de casa Hoje fala Superstição Pai, é supersticioso E eu falo Porque uma vez A menina do João Sarafim Em cima Comia um tanto de arroz doce E foi balançar Num balanço E vai para Santa Claus Até hoje não fala direito Então eu falo Que o arroz doce Parece uma bobeira Mas se a gente não acreditou Naquilo Se aconteceu A gente vai falar Tinha que acontecer Um negócio desse Mas como é que é Esse negócio do arroz doce Não pode comer quente Mas eu acho Que é por causa Dos cacos Toma pesado demais Você balança Ali Ah, é por causa De balançar Não é por causa De comer quente Não é por tanto comer Talvez não faça mal É porque a pessoa Vem e enche Vai balançar Com o tom cheio Dá o problema E a história E da íngua Você fala Que o senhor sabe Cortar a íngua Ah, da íngua Da íngua A íngua é A íngua é fácil De cortar Mas talvez Seja também Uma coisa Para uma fia Que a gente tem De que é curado Mas como Que o senhor Começou a fazer Isso aí Foi da sua cabeça Também não O senhor Viu alguém fazendo Ah, também Viu de meu pai Essas coisas O senhor Viu, aprendeu Com o pai Aprendi com o pai O pai cortava a íngua Então Cortava Geralmente É mais a mulher Que fazia isso Mas o seu pai Fazia Fazia Quando é na perna É no Se não dizer Isso É no pé De acordo Com a perna Se cortar a perna Errada também Não dá Certo Se ela tiver para cá Se cortar em outro lugar Na perna direita Não dá E você tem que ir do lado Se ela está aqui Você corta aqui Na perna da mão Se ela estiver na perna Esquerda Corta lá Não salve do pé esquerdo Mas é certo Eu faço para ela Assim A minha fala Está com o íngua No pescoço Eu corto Sai na hora E como é que é Que tem que falar Você pode falar Em voz alta Como que corta Não Você corta Igual cobreiro Cobreiro você vai cortar Com um pauzinho Assim Depende do cobreiro Se ele for um cobreiro forte Esse trata de cobreiro brabo Você põe aqui Fala que eu corto O outro fala cobreiro brabo Daí você pega Corta Corta a cabeça O rabo Corta a pontinha E a traseirinha Do mato verde Que nem se fosse uma cobra É Faz três Vem e põe para secar Ah Bom seca E a íngua também A íngua Se ela for uma íngua De lorida Muito de lorida Esse trata de íngua braba Fala que eu corto A íngua braba Daí você fala Corta a cabeça E o rabo Mas daí na faca Daí corta com a faca Na parte da mão Tem que ser com a faca É com a faca E fala Fala o que que fala Fala a íngua Fala a íngua Se for íngua Normalmente fala a íngua só O que que eu corto O que que eu corto O outro fala a íngua Você fala O que que eu corto O outro fala lá O outro responde Responde Íngua Aí você fala Corto Corto Assim mesmo eu corto Aí o cobreiro É diferente A íngua Você fala O que eu corto O outro fala íngua Você fala assim mesmo Eu corto Fala cruz A faca Bom aqui Para nós valeu Deu certo Eu acho que a fé Mas valeu E a história Que você estava falando Que era lá do presepe Lembra Da Virgem Maria Eu esqueci Porque você falou Muito rápido Não estava prestando atenção Ah da garganta É Ah que o meu pai Falava também Essa história Dizem que a moia Saiu Deus saiu Para o mundo E um dele Aí o pegou E falou assim Passou na casa Um homem Era a moia do homem Que era muito miserável Daí foi fazer um peixe E ele estava lá E pediu comida A moia não deu Aí veio a benzeção De falar Homem bom Moia má Estrela no chão Currar de bezerro Estive na garganta Suba ou desça Aí que veio a benzeção Mas Tudo é do Coisa que a gente pega Dos antigos Passagem dos antigos Que falou É Você beia no engasgo E alguma Já veio gente aqui Para o senhor benzer Não Não Ah Nunca falei para ninguém Que eu bezerro Eu faço isso Eu faço isso Por vontade própria Para tentar ajudar Na ansiedade Mas não assim que eu falasse Eu sou um medidor Eu não sou um medidor Eu sou um Um fobador Com o medidor Que quer Socorrer as pessoas Que estão precisando Na hora Você já fez com os filhos Quem estava perto Já Mas é só É só mesmo Para dizer Para socorrer mesmo Não Dizia o benze Eu acho que eu não Benze nada Eu benze Para socorro na hora Mas quando o senhor Vai querer ajudar as pessoas O senhor O senhor faz alguma oração Ou faz só Aquelas palavras Você reza depois Reza depois Mas é É uma seca a gente tem Porque Não é questão de benze Benze Eu não sei benze nada Mas eu Faço por Por tentar Para salvar Está lembrando mais alguma Seu Geraldo Eu acho que não tem mais Não tem mais Acabou E com a sua sogra Você não aprendeu nada O senhor Zé Roberto Sogra eu não aprendi nada Descobri que era índia Ah sogra A sogra minha era É Mas era boa de mexer É A sogra e o sogro Nunca tive queixa deles Uhum Não é porque já morreu Mas era bom Mas o senhor não lembra Nenhum chá Nada que ela Simpatia Nada que ela Ensinou o senhor Mas não me lembro Porque ela benzeia É benzeia Ela era boa Fazia dela O senhor lembra Ela do benzeno O senhor já viu alguma vez Benzeno nunca vi Mas ela Não O senhor nunca viu Benzeno não Ah Então o senhor Geraldo Você falou que benzia Com o ramo de picão Não era? O que que é benzia Com o picão? Ah é cobreiro Ah era o cobreiro É porque o Zé Roberto Não falou né É o cobreiro Você pega a varinha de picão E passa no cobreiro E fala Que o benzo A pessoa que tá no cobreiro Fala assim Ah cobreiro brabo Aí você fala Corta a cabeça e o rabo E é o que o Zé Roberto Ah mas que ele falou Matinho né E daí É aquele picão Picão Aí você faz e corta E daí põe pra secar A hora que secar Aquele matinho lá O cobreiro acabou Secou também Seca junto Você viu a mãe fazendo isso? Ah vi Minha mãe fazia direto Isso aí Fazia direto Viu o que você tá falando Vai lá Lembrou Lembrou Ele tá Diz que curar a criança É com um cebolinho de brejo Viu falar Cebolinho De criança Quando tá com o nariz Entupido bem novinho Você pega o cebolinho Põe pra nuca assim Aí sai na ponta no nariz Ah não conheço isso não Cebolinho de brejo Dá um degrauzinho Ela dá uns degrauzinhos assim É É igual uma cebolinha mesmo? É ela é igual a cebola mesmo Aham Ela tem uns degrauzinhos Aí você põe ela Você tira da nuca Pro nariz da criança Desentope Pra desentupir o nariz É Quem tá falando isso aqui é? Aqui tem pra todo lugar Aqui Beardly tem Mas quem que lembrou isso aí Foi a sua esposa? Ela tava falando Que a mãe dela fazia né? Você já ouviu falar Que tem uma simpatia também de Eu não sei pra que que servia Mas de comer bosta de cachorro Já ouviu falar? Não Ah nunca O povo falava disso De antigamente pra Sarampo Sarampo Isso É pra sarampo Sim E tinha que ser da branca O povo falava isso Fazia o chá né? E foi pesado Que que tá embolorado já no chão Sim Daí você pia que lá E põe o chão Você que tá embolorado Passarampo Isso Vocês escutaram isso? Ah isso aí Minha mãe Minha mãe Sabia todas essas coisas? Eu sabia Aham Será que vocês tomaram alguma vez Sem saber não? Eu acho que se Pusar tomemos Que o povo vai Porque vai A pessoa não ia falar O que que era né? Não falava Depois que dava Que falava Depois que dava Que falava É a mesma coisa que falava Dá aporretado mesmo Então a gente não sabe Mas só vim Que nem eu falei Lá no tempo nosso De criança Era mais remédio Do mato mesmo Sim Mas você vê Vai falando Vai lembrando As coisas né Sabugueiro Vocês tomaram Porque é passarampo Sabugueiro Ah chá de sabugueiro Muito Foi de laranjeira Chá de sabugueiro Vamos pra cachumba Sabugueiro? Pra não descer cachumba Ah pra não descer cachumba É você tomar banho com ela Ah olha só É bom Legal Mas aquele negócio É tanta coisa Que você Nem lembras hein? É vai falando E vai saindo devagar né? Você vai descobrindo coisa Muito passado Porque Mas o senhor pelo jeito Se aparecer oportunidade E não tiver outro jeito O senhor vai ajudar Vai fazer Com certeza É um award da precisão né? Canta aí Canta aí Vai Essa aí não sabe Ah não sabe inteira? Essa aí não sabe inteira Então tá bom Mas então obrigado Seu Geraldo Mais uma vez Não Obrigado E eu não agradeço Obrigado Seu Zé Roberto De contar um pouquinho Da vida de vocês De nada Mas eu que agradeço De ter passado um dia bom O dia acabou Nós não vimos Acabou nada O sol tá no ombro Só pra você ver Três horas da tarde Nós tábamos lá Chegamos lá Uma hora e pouco da tarde Nós pensemos Tinha parado uma hora Você ia estar umas quatro horas Em cima É Daqui a pouco tá chegando A sua cunhada aí Isso que eu falo pro seu Bom amigo Traz a paz pros outros né? Ah mas que bom escutar isso Isso foi bom demais Que legal Espero que continue A gente vai ficar muito bem com isso Espero que a paz continue E dê frutos Não Legal Legal As vezes pode gostar do vídeo nosso As vezes vai Eu tenho certeza Nossa depende Eles vão chamar Não é pra fazer o show Nalgum lugar E não é pra fazer o maior prazer Mentira Quanto de mato Não é bilzinho Eles vão falar Vamos prender E eles que estão na hora Não Ninguém prende Ninguém não Ninguém prende não Mas é importante Isso aí Você quer tocar uma Tocar ou cantar uma Aqui agora? Ou vocês já estão De saco cheio meu? Não é pra nós Pedimos que cantar nem Por outro dia a hora É então Então vai Então canta Vamos encerrar isso aqui Com música Pode ser sim Pode ser sim Vem Ou o senhor vai lá Ou o senhor vem aqui Vamos lá A voz que o mundo dá Ah essa é bonita A voz que o mundo dá A voz que o mundo dá A voz de viola Mas nem canta sem viola Eu acho bonito sem viola também No estado de São Paulo Lá em Guaratinguetá Um casal de namorado Jurou de não separar Mas o malvado dinheiro Fez a jurar se quebrar O pai falou para a filha Seu namoro vai parar Nós somos família nobre O seu namorado é pobre Não vamos se misturar Rapaz que não tem dinheiro No meu lar não vai entrar Caboclinho do pesado Suspirou pra não chorar Retrocou aqui dizendo Dinheiro eu posso ganhar Minha mão tá calejada Meu defeito é trabalhar Se fosse como eu queria Nosso pão de cada dia Eu não deixava faltar Um sujeito engravatado Um dia baixou por lá Contando tantas vantagens Fez o velho acreditar Eu sou filho de um ricaço Meu trabalho é estudar Levando a moça no tapa Quatro anos sem casar O cara de posição Não passava de um ladrão Que a policia foi buscar O ladrão deixou uma filha O avô quem vai criar Sua mãe ficou solteira Não adianta reclamar A menina todo instante Para a mãe vai perguntar Mãezinha, cadê meu pai? Quero ver onde ela está Nesta hora nós se cala A verdade ela não fala Porque a coragem não dá O amor é coisa séria Nunca vi ninguém comprar Muitos pais sem coração Tem filha pra negociar Procurar quem tem dinheiro Para a filha namorar Desprezar o caboclinho Que devia respeitar Caboclinho do pesado Hoje tem seu lar honrado A volta que o mundo dá Irmãos da Serra Irmãos da Serra Muito obrigado, irmãos Obrigado, Senhor Vai que agradece Até a próxima, então Até a próxima, se Deus quiser Tchau Tchau